Hoje vamos para o segundo capítulo da história onde os marinas são os protagonistas. Espero que vocês estejam curtindo aí essa saga, né? Nós vamos para o segundo capítulo. Se vocês não viram o primeiro capítulo, eu vou deixar nos cards, né? Pra vocês conferirem desde o início como que está surgindo essa saga que tá bem interessante, dando protagonismo para os marinas. Correção do vídeo antigo, né? Eu falei que era durante o Next Dimension, mas na verdade é durante a saga de Hags. A galera lá me corrigiu nos comentários também. Então, sabe por quê? Ah, por que eu não tenho o Sei? Eu só tenho a China, tenho o Kiki. É por causa disso. Porque a China e o Kiki ficaram no plano terreno, enquanto os Bronze Boys foram lá para o Campos Elíseos. Então é mais ou menos nessa época que acontece essa saga do Poseidon, tá certo? Então vamos para o segundo capítulo aqui. Canal Hipermito, tá? É ele que tá fazendo essa... Eu estou reagindo, né? Entre asso, porque eu já vi a segunda vez que eu vou ver com vocês. Eu vou comentar pontualmente como isso poderia chegar no game, caso a Tencent, né? E quem é a outra? GTA Arcade, né? Pegue aí os direitos autorais dessa saga e pode trazer aí pra gente. Então, bora lá! Baian de Cavalo Marinho, Yodisilla, Krishna de Krisaor, Casa de Illuminades e Isaac de Kraken. Os generais marinas derrotados pelos Cavaleiros de Bronze, juntamente com o Kannon, que se sacrificou no submundo para vencer Radamantes, voltaram a vida próxima ao Cabo Sunion, onde ficam as ruínas do Templo de Poseidon na Grécia. Eles mesmos não sabem por que o destino os trouxe de volta à vida, nem o que os aguarda. E é isso o que veremos neste vídeo sobre o segundo capítulo da nova saga oficial de Senseiha, Rerise of Poseidon. Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo e eu permito o maior e melhor canal sobre ressurreições inesperadas do YouTube. Tudo bem com você? Eu espero tudo ótimo e antes de começar, já clica no botão inscrever-se e ativa o santo sino das notificações. Aqui também, não esqueça que aqui também, hein? Para receber de graça vídeos novos de Senseiha, o anime mais revivido da história do Brasil toda semana aí no seu YouTube. Agora chega de sentimentalismo! Rerise of Poseidon é um mangá oficial de Cavaleiros do Zodíaco, tal qual The Lost Kambas ou Episódio G. Porém, não é uma obra canônica, já que não é escrito por Masami Kurumada, mas sim por Tsunakam Suda, um sujeito que tem o traço parecidíssimo com o do Kurumada Sensei. Então aqui, o que ele quis dizer é que, embora seja uma saga oficial, aprovada pelo Kurumada, criador de Senseiha, não tem um awakening aqui, mas é o Spi-Off. Essa história não faz parte da história original. Para quem já viu o Sanchasho, por exemplo, o Sanchasho acontece durante a saga dos Cavaleiros Negros, Galácticos, Prata, mais ou menos essa é a parte que acontece aí no Sanchasho, mas não é oficial. Aquelas Sanchas não existem na saga original, como a gente já viu aí até o Next Dimension. É a mesma vibe que tá acontecendo aqui. E, enfim, mas pode virar desenho um dia, que é o que eu acho que vai acontecer, inclusive. Porém, mais atualizado, já que o estilo do Kurumada remonta aos anos 80. Olha esse queixão do Poseidon aí. É o puro suco do traço ardente do Mestre Kurumada. Se você quiser saber sobre o primeiro capítulo dessa série, pode assistir ao vídeo que está aparecendo aqui nesse card. E se não quiser, fica nesse aqui mesmo que vai dar tudo certo. Começamos com as almas dos generais marinas sendo guiadas por Hades, usando a aparência de uma borboleta. Ou fada do Mundo dos Mortos. Ele envia o Seiz de volta à vida com a missão de ajudar Poseidon. Cano desperta no meio do mar sem entender nada. E, num primeiro momento, ele pensa em estar trajando a armadura de gêmeos. Mas, logo lembra-se de que havia enviado ela à saga e, depois disso, se sacrificado para derrotar Radamantes. Fica espantado ao perceber que estava de volta ao Cabo Sunil, onde toda a sua jornada havia começado. Se pergunta se aquilo seria um castigo ou uma brincadeira do destino. Ele sobe ao templo e lá estão todos os generais marinas mortos na batalha da Fortaleza Submarina. Ironicamente, logo acima do lugar onde ele encontrou o tridente de Poseidon e deu início à batalha que levou todos eles à morte. O Cano senta num canto ali, percebendo que não era muito bem-vindo. Por que será, né? É, pra quem não se lembra, o Cano manipulou todos os marinas, fez a saga do Poseidon para todo mundo falecer, exceto Sorrento. O Sorrento foi o único que ficou vivo, mas também não ficou assim, nossa, o Cano não fez isso aí, né? Então, por isso que a galera tá meio estranha, assim. É legal ver essa interação dos marinos, porque o Kurumada, ele não dá moral para os vilões, né? Eu acho que ninguém deve ter percebido isso. Por isso que nas sagas filhas, Asgard, por exemplo, tem lá a parte dos vilões, todo mundo gosta dos vilões do Asgard, porque tem a historinha dos vilões, tem mais tempo de tela dos vilões. E é spin-off, né? É filler. E o Kurumada, ele não dá moral para os vilões. Nem para os 12 gold ele deu moral, né, gente? Fala sério. Se não deu moral para os 12 gold, piorou os vilões. Então, tem esse lance da gente conhecer agora um pouquinho dos marinos, obviamente, no conceito de um outro fã de Cavaleiros do Zodíaco, né? Não é o Kurumada que está colocando os diálogos. Não que os diálogos dos marinos também fossem ótimos, né? Enquanto isso, os outros generais marinas interagem entre si. Byron diz que aquilo era nostálgico. Cara, eu custei reconhecer o Byron sem capacete. Elmo, né? Jaiô diz achar engraçado que a primeira coisa que ele veja ao renascer seja seus companheiros de guerra. Esse é um momento muito interessante, onde podemos ver um pouco de interação entre esses personagens. Afinal, na saga de Poseidon, eles estavam todos separados. Cada um em seu pilar, e praticamente a única interação que tínhamos deles era olhar para um Cavaleiro de Bronze e dizer Eu vou te matar! Kurumada parecia querer acabar logo esse arco para poder começar o Diades. E por isso, não se aprofunda quase nada em nenhum deles. Espero que tenhamos vários momentos assim onde eles possam se comportar mais como pessoas e não como simples Minions sem personalidade. Krishna comenta ter ouvido uma voz dos guiando antes de despertarem. E Jaiô conclui que deveria ser a voz do deus do submundo, Hades. Enquanto o Byron parece conformado em lutar novamente por Poseidon, Kasa reclama que logo após reviver, eles já vão precisar lutar de novo. O que combina bastante com ele, já que Kasa não era bem um exemplo de guerreiro honrado e leal. Essa é a primeira vez que o vemos sem Elmo em uma obra. A única vez que pudemos ver seu rosto foi quando foi lançado seu boneco Clotmiff. Mas agora, agora podemos contemplar todo o esplendor de sua beleza aí. E o legal aqui também é que ele está pegando a vibe das características de personalidade a pouca personalidade que foi transmitida na história da saga do Poseidon. A gente viu que o Kasa é um cara mais covarde, né? Então ele não é um cara tipo malandrão e tal. Então eu acho que está bem coerente aqui o nosso amigo Kasa, por exemplo, ele ser aquele... Vai servir como alívio cômico, né? O Kasa, tipo o wish da vida, eu acho que ele vai pegar mais ou menos essa personalidade. Mas o cara vai ter que criar muito dessa personalidade dos próprios marinos, até mesmo poder alterar, mas com aquela pouca base de referência de diálogo que nós temos. O Isaac, o cara honrado, que segue os mestres, é um ótimo subordinado. O Yoke luta pra não sei o quê. O Krishna, que lembra muito o Shaka, né? Que é um cara assim, ó, que tem um bom senso acima da média. Por aí vai. O Kano, pelo menos, é o Kano, né? A gente já conhece o Kano aí de várias idas e vindas. É, o bicho é tão feio quanto eu imaginava. Bom, Isaac ri e diz pra ele que tanto faz. Afinal de contas, ele já morreu uma vez mesmo. Isaac é o cara chato, vou roler. Mas pergunta aos outros se não acham inapropriado que Kano esteja ali com eles. Chamando o Dragon Marinho de falso General Marina. Aqui eu quero fazer duas observações. A primeira é que os Generais Marinas não são treinados desde criança como os Cavaleiros. Ok, alguns até são, como o Isaac. Mas isso não é necessariamente verdade. Portanto, alguns deles poderiam ter vivido suas vidas normalmente sem nunca ter se envolvido em batalhas ou mesmo sem nem saber da existência de deuses, cavaleiros e tudo mais. Não fosse o safado do Kano ter mexido naquele bendito tridente. Então mesmo que indiretamente, Kano é o culpado pela morte de todos eles. Apesar de também ser o responsável por Isaac ter sobrevivido após quase morrer tentando salvar Ioga. Já que Isaac mesmo lembra que quem o salvou foi o Kraken. Que no caso é a escama que o escolheu. Sendo assim, Isaac tem sim motivos pra odiar Kano. Mas entre os cinco ali, ele é o único que tem uma dívida. Mesmo que indireta com ele. É, ele fala indireta porque o Isaac era pra ele ter falecido, afogado, né? Só que como o Kano, ele reviveu as escamas barra armadura, né? Dos marinas. E não foi o Kano que escolheu quem seriam os marinas. Foram os cavaleiros, né? Os marinas. Foram as próprias armaduras, as próprias escamas que escolheram quem seria se equipar a ela. E eles escolheram as melhores opções, né? Embora o caso eu acho de gosto duvidoso. Aqui, e meio estranho, porque que a escama de dragão marinho escolheu Kano também, né? Que já era um cara de uma índole bem duvidosa. O segundo ponto é Isaac chamar Kano de falso general marina. O que parece corroborar uma teoria dos fãs de que Kano não seria o verdadeiro dragão marinho. Afinal, ele improvisou que essa era a escama dele ao ser questionado por Poseidon. Seria interessante se eles explorassem isso nesse mangá. Pois essa teoria é baseada em um material oficial. Uma afirmação da Taisy que diz o seguinte. O verdadeiro dragão marinho, conhecido como o mais poderoso dos generais marinas, pode estar para aparecer. Talvez no dia em que começará uma nova batalha contra os deuses. Eu não sei se essa teoria faz muito sentido. Porque se quando o Kano chegou lá para libertar as escamas, escolher os personagens em si, quem seria os seus usuários, não tinha nenhum dono. Então, automaticamente, a escama escolher o Kano, meio que não existe outro dragão marinho. É como se a escama não escolhesse o Isaac, teria um outro personagem que poderia pegar a escama do Isaac. Não faz muito sentido, não 100% essa teoria. Poderia ser o seguinte. Ele reviveu lá as escamas e tal. Não sei o que ele fez com as escamas. Fez sua bruxaria lá com as escamas para as escamas reviver e escolher os seus cavaleiros. Só que aí, essa teoria poderia ter mais sentido se já tivesse um destinado. Só que aí o Kano falou, não, você não vai seguir aquele cara lá não, vai ser eu. E aí, o dragão marinho original não apareceu e poderia aparecer em qualquer momento da história do Sang Seiya. Eu acho que essa história de existir mais um personagem de dragão marinho seria muito legal, para falar a verdade. Seria aí um plot twist até ok. Mas eu acho também que eles teriam que criar mais informações para isso acontecer. Porque as escamas, como eu disse para vocês, não tinha dono. Na hora que o Kano fez os seus paranaui lá, que elas começaram a escolher. Ah, eu vou escolher você, eu vou escolher você. E por que a escama de dragão marinho escolheu Kano, também não faz muito sentido. Mas ela escolheu, a menos que qualquer um pudesse vestir. Será que as escamas é tão porcas assim que cada um pode vestir? Não é que nem a dos outros cavaleiros do Jatena, que tem que ser de acordo com a sua constelação. E mesmo assim, a armadura de Atena, do exército de Atena, pode rejeitar o seu usuário, igual fez aí com o MDM. Que para começar a fazer sentido desde o início, a armadura de câncer escolheu o MDM, né? Ali é só uma forçação de roteiro para falar que a armadura recusa o usuário. Mas foi muito mal criado, não é a minha avaliação. E poderia, talvez, seguir essa regrinha aqui também. Ah, tá lá o dragão marinho, a escama, escolheu o Kano e foi. E vida segue. Mas eu acho que se eles quisessem criar um outro dragão marinho, teria que ter mais explicações aí, para não evitar mais furos, né? Que já basta as escamas escolher o Kaasa e o Kano, né? Mesmo que não explorem isso nesse mangá especificamente, essa saga com foco nos generais marinas, poderia ser um indício de uma aliança entre Poseidon e Atena, num possível próximo mangá ou anime. Principalmente agora, que sabemos que Next Dimension terminará neste ano. Assim como Isaac, Kaasa fica pistola por ter morrido em vão por culpa do Kano. Porém, é interrompido por Krishna. Krisaor diz que ficou sabendo durante seu julgamento no submundo, que toda a batalha tinha sido responsabilidade de Kano. É preciso lembrar que a maioria dos generais marinas morreu sem saber que Kano era um traidor que estava manipulando eles. Então foi uma boa desculpa justificar que informaram a eles durante o julgamento de suas almas. Esse aí deve ser o Lune X9, fica a dica. Se considerarmos que eles seriam sim julgados, provavelmente pelo crime de rebelar-se contra os deuses. Mesmo que no caso fosse Atena, ela continua sendo uma deusa. E sendo assim, seriam condenados ao Cóstito, o Inferno de Gelo. Assim como são a maioria dos cavaleiros. Então, algum dos três juízes, ou até mesmo algum espectro, como o Lune, deve ter feito julgamentos das almas dos marinas e aproveitado para tirar uma com a cara deles. Já que todos eles só morreram por ter sido tapeados. Fui tapeado! Mesmo sendo pressionado pelos generais marinas, Kano permanece em silêncio. Até que surge Poseidon, acompanhado de China e Kiki. Poseidon explica que não vale a pena lutar por conflitos passados. Pois o mundo estava correndo perigo e dentro de 10 horas, o planeta Adrastea se desintegraria e colapsaria com a terra. Por isso, os generais marinas precisavam derrotar a deusa Nêmesis. Antes que isso acontecesse. Achei interessante a motivação do Poseidon nessa parte. Ele diz que, se a terra fosse destruída, o mar também seria. Então, ele não poderia continuar a descansar na ânfora de Atena. Carai, o cara só queria poder continuar o cochilo dele em paz. Eu não discordo. Eu também adoraria cochilar mais do que eu consigo dormir. E vagabundo veio o tempo todo encher o saco. Tá certo Poseidon. Melhor deus de senseia. E eu disse que dessa vez, são eles que irão atacar e não defender. Krishna responde que, meio que dá no mesmo. Só tem que derrotar o inimigo que aparecer. Um homem simples e prático. Bahia se pergunta se a vida temporária que receberam será o suficiente. Isaac e Kasa se mostram confiantes. Kasa fala que vai ser Melzinho na chupeta. E aproveita pra dar um prestenção no canon. Dizendo pra ele não fazer nada suspeito. É então que Poseidon corta sua mão com o tridente. E arremessa seu sangue nas surplices que os generais marinas estavam vestindo. E elas começam a brilhar, se transformando em escamas. Até mesmo Sorento tem sua escama totalmente restaurada. Dos danos que sofreu na luta contra a chumbo. A cara do Kiki nessa cena é a melhor parte. Porra, eu treinei que nem o puto comum pra esse burguês safado fazer um head shower e consertar sete armaduras em cinco segundos. Isso aqui me desanimou um pouco. Eu gostei da ideia de generais marinas vestindo surplices. E os designs delas, apesar de não serem muito diferentes das escamas, até que tinham ficado bem legais. Eu também concordo. Eu acho que eles poderiam pelo menos ter lutado com as suas escamas roxas. E infelizmente não aconteceu. Eu acho que é mais só pra... Ah, vamos fazer uns bonequinhos roxos e tal pra vender? Fica mais ou menos essa vibe. E aqui também já deixa aquela coisa assim. Ah, recebeu sangue divino. O que a gente imagina? Armadura divina dos marinas. Aí, obviamente, isso é armadura divina. Quem é fã de sangue ceia fica hypado com armadura divina. Então, vamos ver como que seria essas armaduras divinas também dos marinas. Embora é a paleta de cores que eu mais odeio. Laranja. Ai, quase ninguém gosta de fã de laranja. Mas enfim, pelo menos eu quero ver qual que vai ser a criatividade pra lançar as armaduras divinas. Se o Curumada, lá na década de 90, 90 não, já era 2000, né? Essa aqui de Rags, eu acho. Ou foi 98. Enfim, por aí. Já fez umas armaduras divinas bem legais. Imagina agora, em pleno 2023, ele poderia deixar as escamas muito mais OP. Gostaria muito, principalmente, de aumentar mais a paleta de cores. Laranja e amarelo? Eu sou indignado com essas escamas. Queria que fosse azul. Não faz sentido ser laranja. Mas tenho certeza que, mesmo ela sendo aparecida por apenas poucas páginas, a dona Bandai não vai decepcionar a gente e vai lançar bonecos incríveis pra podermos admirar nas postagens dos outros no Insta. Pelo menos no meu caso. Eu também. Eu só viajo nas outras armaduras dos outros porque comprar eu não compro, não. Porque comprar um mesmo, só se eu vender minha alma pro Hades. Esse quadro aí é muito interessante. Além dessa cara de felicidade plena do Sorrento, que eu nunca tinha visto antes, nem sabia que o Sorrento sorria, aqueles dias sentiram um poder muito maior emanando de sua escama aí. Se você conhece bem a Bandai, já sabe o que isso vai dar, né? Muito provável que tenhamos escamas divinas dos Generais Marinos nesse mangá. Mais ou menos na mesma pegada que Soul of Gold. O que me deixou um pouco com o pé atrás. Porque já foi anunciado que existe um anime em 2D de Senseiya direcionado ao público antigo em produção neste momento. Quando esse anúncio saiu, a maioria dos fãs cogitou ser Next Dimension. Pois também foi anunciado que esse mangá terminará neste ano de 2023. O que seria o momento perfeito pro lançamento do anime. Porém, o maior parceiro comercial da Toei em relação a Cavaleiros do Zodíaco é a Bandai. E agora, com a possibilidade de termos escamas divinas, não duvido nada, transformar em esse mangá em anime só pra terem maior divulgação pros bonecos. Enfim, só o tempo dirá. Poseidon ordena que os Generais Marinos sigam em frente, pois ele precisa ficar próximo ao oceano pra fortalecer seu cosmo e criar uma barreira contra os meteoritos de Nemesis. Isso aqui já é um conceito novo. Basicamente, apesar do selo do tridente ter sido retirado, Poseidon está apenas parcialmente livre. A maior parte do seu poder ainda permanece na ânfora de Atena. Mas, ao permanecer junto a seu território, ou seja, o oceano, ele consegue amplificar seu cosmo. Apesar de ser algo nunca mencionado anteriormente, eu até que achei uma boa desculpa pra não deixar que Poseidon fosse junto com os Generais Marinos pra batalha. Afinal, em teoria, ele seria muito mais poderoso que a própria Nemesis. Poseidon é um dos três grandes deuses do Olimpo. O que tornaria toda a batalha muito fácil pro lado dos Marinos. Embora eles poderiam utilizar a desculpa do Poseidon estar com menos cosmo, afinal de contas ele acabou de ser revido e tal, e está com resquício de cosmo dele ainda, pelo que eu entendi até o momento, mas se eu estiver errado, corrija aí. Mas faz também, assim, de eco-roteiro, né? A gente não quer ver, assim, os deuses sempre são o boss final. E Poseidon seria o boss final, né, do exército de Nemesis, e a Nemesis é a boss final, né, do exército que os Marinos vão enfrentar. Então tem que ter alguma desculpa no roteiro para que os deuses não vão pra luta. E fica muito coerente esse argumento, que o Poseidon tem que ficar lá, perto do oceano e tal. Então, pelo menos, foi um argumento válido. Não apareceu forçação, assim, descarada de roteiro. Foi um argumento bem legal. Foi uma saída criativa para transformar o deus dos mares em uma saôr e fazer ele ser só alguém que fica parado, usando o seu cosmo absurdo para impedir uma catástrofe, enquanto os capangas é que saem na porrada. Mao começam a correr em direção ao templo de Nemesis e são atacados por um guerreiro com uma armadura muito parecida com a de ceia, que se apresenta como Belerofonte de asas prateadas, um espírito heróico da deusa Nemesis. Então, aparentemente, o nome da classe de guerreiros de Nemesis é Espírito Heróico ou, talvez, somente Espíritos. Mas eu gostei de Espírito Heróico, justamente pelo nome desse maluco. Belerofonte era um herói na mitologia grega, então faria sentido se todos os guerreiros dela fossem baseados em algum herói ou até mesmo em musas, como veremos mais pra frente nesse mesmo vídeo. A armadura, ou seja lá qual for a nomenclatura da vestimenta de asas de prata, já que ela ainda não foi revelada, é uma clara referência ao próprio Pegasus. E é por isso que lembra tanto as armaduras de ceia. Na mitologia, Belerofonte era um herói, filho de Poseidon, que foi capaz de montar o Pegasus e utilizá-lo para derrotar a Quimera, entre outros feitos heróicos. Mas calma, ele não montou o cavaleiro de Pegasus, ele montou o cavalo mesmo. Além disso, Crisaor, a escama de Krishna, é baseada em um filho de Poseidon, que, assim como o Pegasus, nasceu da medusa após Perseu cortar sua cabeça. O mito diz que Crisaor era um gigante, e em Ceia é dito que Crisaor significa o detentor da lança dourada. Mas, pesquisando eu vi que existem várias versões do mito, o que é bem comum na mitologia grega. Algumas dizem que Crisaor nasceu com a espada, ou até mesmo com a armadura dourada. Porém, Kurumada deve ter escolhido a lança, porque Shiryu tinha acabado de enfrentar a Shura. Então, ter mais um oponente com a espada dourada, ficaria meio repetitivo. Esse fato de Crisaor e Pegasus serem irmãos, de mesmo pai e mesma mãe, ou seja, Poseidon e Medusa, não foi nem um pouco explorado no clássico. Sem a Echristina, nem ao menos chegam a ver a cara um do outro. Mas aqui, o Sudasan resolveu não desperdiçar uma segunda chance. Por enquanto, deu pra ver que Belo Horizonte é mais borradeiro. Ah, e outra coisa aqui também, ele tá dando as referências das histórias, da escama do Chris, do Belo Horizonte, não sei nem se eu for falar o nome dele certo aí durante o vídeo, mas o Kurumada, ele pega o conceito, mas não quer dizer que ele faz igual. Ele pega partes do conceito e cria a sua própria pantheon, ideologia sobre cada personagem, tá certo? Então, seria isso daí. Só que aqui não é o Kurumada, né? É o outro artista aí, criador do Rise of Poseidon. Então, ele tá pegando também essa mesma temática, pega aí alguns personagens heróicos, né? Lá do grego ou de qualquer outra cultura aí que ele deseja, né? Criar. E aí, ele faz da sua forma em armadura e pronto, acabou. E ele aproveita partes do conceito daquela história pra criar a sua personagem, não tem que ser igual ou muito parecido. Pode ser muito diferente, igual... É... Várias histórias que a gente vê aí do Cavaleiros do Zodíaco, que não tem muita coisa a ver igual. Ele deu o exemplo do Krishna, né? Que usaria uma espada, mas aí foi mudado por uma... Lança, né? O mundo lá de Hark, por exemplo, não é... É bem diferente lá do Inferno de Dante e por aí faz. Faz, faz, né? Vai, né? Já chega logo, metendo o chutão. E isso pode render uma boa luta física, já que Krishna também luta mais no corpo a corpo. De qualquer forma, é um bom sinal não terem feito o óbvio e colocado o clone do Seiya pra lutar com o Baian. Esse combate parece que vai ser bem interessante. Ah, esse... Ah, esqueci o nome desse cara aí, de asas. Já posso falar pra vocês. Eu adoraria ver ele aqui no Sanky's Awakening. Olha esse design. Imagina aí a Tencent desenvolvendo esse personagem. Eu acredito que ele vai ficar muito estiloso. Ele não tem parte de cores, é preto e branco, mas se for aquela imagem que apareceu lá, vai ser uma coisa meio Seiya Divino também, né? O Seiya Divino 3, 2.0. Ou 3.0, porque a gente vai ter o tema divino, que vai aparecer o Seiya Divino, enfim. Mas só vai ser mostrado mesmo nos próximos capítulos. Enquanto os dois resolvem essa briga de irmãos, os outros generais seguem seu caminho. E uma coisa interessante sobre esse quadro é que o lugar onde eles estão passando aí realmente existe. Isso foi confirmado por um tweet do próprio Suda. Como eu não manjo nada de japonês, vou colocar aqui a tradução automática. A rua com essa fonte fica na cidade de Lávrio, que fica ao norte da Rota Nacional 89 do Cabo Sunil. Eu dei uma procurada no Google Maps e realmente ficou igualzinho. Até a continuação, onde aparecem Casa, Isaac e Bahia pulando lá longe, fica na mesma rua, só um pouco mais pra frente. Esse é o tipo de detalhe que, pra um leitor casual, pode não fazer muita diferença. Na verdade, provavelmente vai passar batido. mas que demonstra o carinho que o autor está tendo pela obra. Eu só achei desnecessário uma fala do Yô, onde ele diz que demorariam aproximadamente 30 minutos pra chegarem ao templo de Nemesis, que ficaria a 60 quilômetros dali. Acho que o Suda quis demonstrar com isso, que os generais marinos são mais rápidos do que humanos comuns. Mas o que ele acabou mostrando, é que eles estão bem mais lentos do que nós imaginávamos. Pois 30 minutos é meia hora. Sendo assim, se eles andam 60 quilômetros em meia hora, em uma hora andariam 120 quilômetros. O que dá uma velocidade de 120 quilômetros por hora. O que é bem rápido, sem dúvidas. Espero que não passem por nenhum radar. Mas está absurdamente longe da velocidade da luz, ou mesmo da velocidade do som. Que é 10 vezes mais rápida do que isso. Se considerássemos 120 quilômetros por hora, como velocidade média dos marinas, eles seriam mais lentos do que o Ited Hydra. O que é o Ited Hydra. É, se toda essa informação que o Eggson falou, for verdade, então deve ter um errinho aí do escritor, né? Mas enfim, a gente deixa passar batido, que a gente sabe que eles se movem na velocidade, não sei qual é a velocidade dele, mas é acima do som, né? Que eles são acima de bronze. Os geneais marinas começam a estranhar, primeiro pelas ruas estarem completamente vazias, mas deduzem que é devido à situação em que o mundo se encontra. Afinal, essa saga se passa logo após o eclipse de Hades, seguido pela queda de vários meteoros ao redor do mundo. Então, não é possível que a população dali estivesse se escondendo em busca de abrir. Porém, eles logo percebem que estavam andando em círculos, e se veem completamente cercados por cobras. Bayan se livra delas rapidamente com seu assopro divino. Porém, eles continuam presos. Desta vez, no que parece ser um espaço totalmente escuro e vazio. Então, Kiyo decide usar seus morcegos para tentarem encontrar uma saída com sua habilidade ultrassônica. Mas, logo nota que os bichinhos ficaram todos desorientados. Eu achei muito interessante esse uso das habilidades do Yoh, já que na luta contra Shun, parecia que independente do animal usado, no fundo, a técnica dele era só um golpe de impacto diferente. Eu achei legal também essa parte do Yoh, até mesmo porque nós, Cavaleiros Sangseia bem raiz lá em 2019, muitos zuparam o Yoh de esquilo, porque era o melhor classe A e ele conseguia competir, mais ou menos, com os classes S dos 12 Gold, né? Que antes de lançar o CR, e aí ele ficaria totalmente obsoleto. Mas, enfim, no caso, o Yoh, parece que se o cara explorar, né? O que está criando nessa história, ele poderia ser uma espécie de Shun, porém, mais suporte e ofensivo, né? Igual ele usou ali os morcegos para tentar usar detecção de radar e tal, para saber como é que estava rolando lá, a treta no ambiente que ele estava, ele poderá usar os seus outros animais, da quimera que ele representa, né? De vários animais, como várias técnicas diferentes, igual o Shun tem várias técnicas diferentes para se defender. Eu acho que seria bem legal, porque até mesmo o Yoh, ele é explorado que ele tem várias técnicas na luta do Shun, só que no desenho e no anime, parece que é só poderzinho, né? Tudo poderzinho com animação diferente. Então, eu acho que ele usar dessa outra forma fica bem legal. E eu também sou super a favor de utilizar as habilidades dos personagens para feitos off-combate, né? Fora do combate, igual está fazendo aqui. Eu acho isso muito bacana quando um autor, um mangaka, um criador de história, de animes de combate, saibam explorar esses detalhes também. Ah, eu sei usar poder de gelo, mas está precisando atravessar um rio e não usa o poder de gelo para atravessar o rio. Tipo, fica... Você está forçando uma inteligência? Eu acho isso muito bacana nessa situação também. É bem legal ver ele usando a avaliação dela, já que isso torna o personagem ainda mais versátil. Porém, os morcegos não encontram a saída. Pelo contrário, ficam desorientados, o que faz Sorrento perceber o segredo da técnica do adversário. Ele então toca a sua flauta e o próprio espaço ao redor deles começa a rachar. Sorrento explica que foi graças aos morcegos que ele percebeu que o inimigo usava uma técnica sonora inaudível ao ouvir o humano. E que se não fosse por eles, talvez os generais marinas nunca teriam conseguido escapar. Ponto para o Suda por fazer os marinas combinarem suas habilidades. Isso é bem raro em Cavaleiros do Zodíaco. Uma inimiga misteriosa aparece com o instrumento em mãos, dizendo que seria melhor eles terem morrido em paz no labirinto. Em seguida, ela se apresenta como Terpiscore de música. Na mitologia grega, Terpiscore era a musa da dança e da música, geralmente representada sentada com sua lira. Assim como essa imagem inicial mostrada aí. Porém, esse instrumento que ela segura me parece mais com a harpa e não com a lira. Eu confesso que eu não sou um especialista, então comentem aí, por favor. Isso aí é uma lira ou é uma harpa? E mais um personagem, né, que é musical e vai ter também uma lira barra harpa, né, porque nós temos na saga de Asga aquele vermelho, que eu não lembro o nome dele. Temos o Orfeu também. Tem naquele... Tem algum filme também. Eu acho que o Shun enfrenta algum cara de música também. Não tenho certeza que eu não vi todos os filmes de Sanksi até hoje. E teremos mais um personagem que ainda tinha que ser o mesmo estilo. Pelo menos, se um dia chegar essa personagem alguma coisa de música, porque o nome dela eu não vou pronunciar aqui, seria legal que seria mais uma ação a bandinha que teria que dar um tapa na cara da T-Sank se não fosse a acionada a bandinha também. E é uma personagem feminina, né, porque na bandinha só temos a Pandora, então tá assim... Tá muito masculinizada aí essa banda. Vamos colocar aí uma coisa um pouco mais... 50%. Então, é legal. Gostei dessa personagem. O design dela também tá bem legal. Bayern mete o clássico Um cavaleiro nunca levanta seu punho contra uma dama e ou com sangue nos olhos diz pra deixar com ele. Ó, o Bayern... Bayern é... Ele é... Aquele cara que lá sedutou e tal, né, só pra saber. O Yo tá nem aí, fio. O Yo... É... Tira porrada morcego. Mas aqui acabamos com um embate um pouco mais óbvio. Um Guitar Hero entre Sorento e Terpiscuri. Aí achei paia. Tipo, porque todo mundo de música tem que se enfrentar também? Enfim... Né? Mas faz sentido. Faz sentido. É combate de som contra som. Elemento som, elemento som. Terpiscuri. Todo mundo tem nome difícil nesse... Nesse exército da NEMS. É Terpiscuri, é Belorofonte, o próximo vai ser o Torrinolaringologia, só pode. O capítulo se encerra com um vislumbre dos três espíritos restantes ajoelhados perante Nêmesis. No maior estilo, o Guerreiros Deuses e o Dodipolares. Pra falar a verdade, existe uma arte que vem em um brinde da revista Champion Head, onde podemos ver melhor quais serão os inimigos restantes. E dois deles me lembraram bastante o... aqui ó, tá colorido, né, o Belorofonte, azul com azul claro, de música, é verde, gostei, né, que personagem verde nós temos? Eu nem lembro de algum personagem verde que nós temos, com sua harpa toda vermelhona. Temos o Brutamonte que apareceu aí no capítulo anterior, que a paleta de cores dele tá uma coisa meio carnavalesca, roxa, vermelha. Mas o rosto dele, o amo dele tá legal. E temos o que ali em cima, ó, esse aqui tá legal, dourado, parece uma coisa meio divina, amarelo com branco, gostei da paleta de cores, cabelinho rosa, o amo, tiara, como é que é? Esqueci o nome, o negócio aqui em cima. E temos o azulão ali. O azul, ele ainda não apareceu, né? Aqui esse branco e amarelo também, se eu não me engano, ele não apareceu, deve aparecer no próximo capítulo. Ele é um dos ajoelhados, ali, né? Não consegui decifrar no que essas armadilhas são baseadas. Ah, e aquele cabeção ali com cabelo verde é a Nemesis, a deus. Mas eu chutaria mais guerreiros relacionados a semideuses heróis da mitologia grega. Aliás, eu achei a composição dessa arte muito parecida com a do filme do Capiroto. Além do fundo gradiente, tem até a rainha ali do lado. No final do capítulo, o Nemesis se questiona o porquê de Poseidon estar tentando impedi-la. Já que ele mesmo causou um dilúvio com a intenção de exterminar a humanidade. Mas seja lá qual for o motivo dele, a deusa da vingança não está nem aí. Ela quer ver mesmo é o circo pegar fogo e a humanidade ser torrada pelos meteoritos. muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado vocês também que assistiram até aqui. Então esse aí foi o segundo capítulo que a gente pode tirar que nós teremos mais personagens aí de música. Um personagem de estilo C divino com armadura bem bacana também. Podemos especular que aparecerá em algum momento também os marinas divino. Vai fazer o que? A gente gosta de personagens divinos aqui com armaduras e esparafatosas. Será que ele vai quebrar esse ritmo e deixar armaduras não tão esparafatosas? Ou um ou outro esparafatosas ou outro mais sutil igual a Tencent fez com o Doku divino e o Aldebaran divino? Que eu gostei e muito o Aldebaran divino no game e o Doku divino ser aquelas asas e todos esparafatosos igual é um Shuri divino ou um Kamos divino? Então vou ficando por aqui a gente tem ainda mais um capítulo que vai ser postado aí em breve aqui no canal talvez esse fim de semana e a gente vai ver o que eu tenho para acrescentar aqui com vocês de possíveis conteúdos caso a Tencent pegue essa história e traga aí como personagem a gente já tem aqui o Sapuri os Mareno Sapuri e mais aqueles personagens do exército de Nemez então fechou vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri